Além de vários comentários interessantes no chat, é que eu não consigo acompanhar todos, gente, mas assim, rapidamente eu vi uma pessoa falando, ah, poderiam convidar o Pavinato para sabatinar o indicado ao STF, que eu achei a ideia interessante, não é, porque poderia ser um colegiado de pessoas que realmente tem o notório saber para sabatinar, não é? Olha que fantástico, exemplo, quando você tem uma banca de doutorado, só pode ser o indivíduo que faz inquirir o candidato ao doutorado quem já é doutor, eu acho que para ser sabatinador, de sabatinado, só poderia ser alguém com notável saber jurídico também, não poderia ser qualquer um, porque para ser senador, nós sabemos, não é necessário um indivíduo ser uma proeza intelectual, uma proeza de conhecimento, nem ter mil diplomas, Basta que, veja, basta que ele saiba ler e escrever, essa é a única exigência que se faz para alguém ocupar um cargo público no Brasil, saber ler e escrever, um cargo no legislativo, lembra isso do Tiririca, o Tiririca teve que fazer uma prova para mostrar que ele sabia ler, deram 10 frases lá, ele leu e disse, bestado, pronto, aí falou para todos nós, bestado, aí todo mundo foi, e ele se tornou deputado federal, pelo menos o Tiririca não era mau caráter, pelo menos o Tiririca, ele nunca enganou as pessoas, ele dizia o que ele era, apareceu uma vez que foi para votar no impeachment da Dilma, e votou certo, parabéns Tiririca, mas para a gente ver, mas para que a gente veja como, é maravilhoso isso, Pavinato poderia sabatinar, sabe qual é o grande problema, para essa pessoa notável, que trouxe essa ideia maravilhosa, o grande problema é que muito provavelmente, na hora que o o Pavinato começasse a falar, certamente ou o sabatinado, ou alguém em volta a ler, chegaria e falaria assim, mostrar o nível cultural, esteja preso, ia falar isso, porque no Brasil ninguém pode questionar ninguém porque é um verdadeiro controle social e não necessariamente todos os senadores ali tem o conhecimento jurídico para fazer essa sabatina, e mais do que isso teria de rever a forma como essa sabatina é feita, e aliás a própria indicação, como ela é feita repensar o sistema mais? Eu particularmente sou totalmente contra a maneira como é indicado eu sou a favor de mandato para o Supremo, sou a favor que não haja limite de idade, se você tem um mandato com prazo 10 anos, 12 anos você não precisa ter limite de idade, precisa ter que o cara esteja lúcido, tenha consciência do que está fazendo, e tenha realmente notável saber jurídico imagina um cara como o Ives Gander alguém vai dizer que o Ives Gander não tem capacidade de governar esse país, ou ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Claro que tem e tem vários outros que estão na casa dos 76, 77, 80 anos que tem capacidade agora não pode porque o limite da idade era 70, passou para 75 ou seja, eu já sou contra isso, sou contra a forma de indicação não acho que deveria chegar a 3 nomes deveria ser um conjunto de nomes que deveriam ser escolhidos pela sociedade brasileira e depois, primeiro chegam-se a 10 nomes, esses 10 nomes deveriam ser sabatinados antes, depois da sabatina que manda para o presidente, olha, essa quantidade de pessoas que chegou nós escolhemos 2 ou 3 porque mostraram ter notável saber jurídico e libado a conduta, plá, plá, plá agora o senhor escolhe, ou seja colocaria o presidente da república com o direito de escolher alguém que foi entregue depois da sabatina e não alguém que ele indica a sabatina vira o que antes? ela vira um conjunto de beijamão no início, para depois ter um está na minha mão na hora que o cara vira o ministro do Supremo Tribunal Federal por causa da esculhambação que é o nosso sistema jurídico maravilhosa essa questão mas, infelizmente, nós temos que fazer muita coisa para chegar a um nível de amadurecimento institucional e político e termos um sistema político dessa grandeza vamos torcer para que um dia que isso aconteça